Olá pessoal tudo bem com vocês? Na receita de hoje vamos aprender a fazer esse salgado delicioso que você já deve ter visto por aí em alguma padaria ou lanchonete ele é conhecido em algumas localidades por Bauru mas depende da região ele muda de nome deixa aqui nos comentários como é que chama esse salgado na sua região e você vai poder fazer ele em casa porque é uma receita muito prática e para essa receita eu vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo duas colheres de açúcar uma colher de chá de sal e vamos misturando os secos primeiramente depois vamos acrescentar os molhados agora vamos acrescentar um pacotinho de fermento biológico de 10 gramas para pães e bolos vamos agora acrescentar os molhados 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina e é muito prática essa receita não tem segredo agora vamos precisar de um ovo inteiro e agora mexe mexe tudo aí com muito amor vamos precisar de 300 ml de água mais ou menos temperatura ambiente você vai acrescentando a água aos pouquinhos na massa até ela dar o ponto ideal já já nós vamos colocar a mão na massa eu amo essa parte agora vamos lá colocar a mão na massa literalmente agora vamos polvilhar a nossa bancada a nossa mesa com farinha do trigo e vamos sovar a nossa massa por mais ou menos 10 minutinhos agora é só massagear a massa com muito amor e aproveitar e fazer um exercício muito bom para os braços né gente eu achei muito tranquilo sovar essa massa é muito gostoso de lidar com massa não achei cansativo ela fica assim gostosa de pegar não fica aquela massa pegajosa quando ela tá assim é porque ela já está no ponto certo agora você vai deixar ela descansar por mais ou menos uma hora vamos colocar ela ali no recipiente de vidro tampar com um paninho e deixar essa massa descansar por mais ou menos uma hora e olha que massa linda cresceu bastante né agora com a nossa mesa e a nossa bancada polvilhada novamente com farinha de trigo vamos precisar de um rolinho para abrir a nossa massa vou dar mais uma mexidinha aqui nela vamos abrindo ela com a mão e depois vamos acertar ela com rolo e olha como ela cresceu ficou grandona agora chegou a parte de rechear a nossa massa eu vou usar aqui o que eu tenho aqui em casa presunto e queijo eu estou tendo aqui cinco fatias de presunto e cinco fatias de queijo mas aí fica à vontade para colocar o tanto que você quiser e tiver aí na sua casa agora eu vou acrescentar umas rodelinhas de tomate porque vai deixar o nosso bauru mais molhadinho e mais saboroso ainda agora vamos polvilhar com orégano a gosto agora vamos enrolar fechar a nossa massa veja como é simples não tem segredo você dobra depois eu gosto de dar uma viradinha na outra dobra de lá para ele ficar bem fechadinho para o recheio não sair agora já pega a sua travessa aí a sua forma já unta de manteiga e já vai pré-aquecendo o seu forno mais ou menos em 180 graus agora com uma gema vamos pincelar o nosso pão para ele ficar com aquela cozinha bonita que a gente gosta de ver né agora eu vou polvilhar novamente por cima do pão orégano vai deixar ele mais bonito muito cheiroso quando a gente coloca no forno aquele cheirinho de pizza de coisa gostosa no ar agora vamos dividir o nosso bauru vamos cortar aqui para colocar na forma eu cortei assim calculando as duas fatias de tomate em cada pão agora depois de cortado eu vou deixar ele descansar por mais ou menos uns 20 minutinhos antes de colocar no forno depois você leva no forno para assar até ele ficar douradinho e prontinho olha que lindeza de pão de sanduíche de bauru e ficou uma delícia aqui em casa fez um sucesso vale muito muito a pena fazer se você gosta desse tipo de receita galera já se inscreve no meu canal deixa seu like seu comentário compartilha a receita vamos lá provar que delícia não fique com vontade faça aí na sua casa se fizer volta aqui para deixar o seu comentário deixa seu like ok fiquem todos com Deus e até a próxima receita com fé em Deus e até a próxima receita com fé em Deus